Olá, aqui é o Rafael e esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente. Você já teve a sensação de você estar focando em algum novo objetivo, alguma nova ação, por exemplo, prática de exercício, melhorar a sua alimentação para emagrecer? E para conseguir fazer isso, você alimenta uma melhor versão sua, uma versão sua mais saudável, uma versão sua que faz escolhas melhores e está indo tudo bem. Só que chega um determinado momento onde que você, por algum descuido, ou às vezes por até alguma escolha, você decidiu dar espaço para aquela versão antiga, que às vezes perdia o controle com a comida, ou sabotava o exercício físico. E depois que você fez isso, não consegue? Ou a dificuldade que você tem para voltar àquela sua prática anterior é muito difícil? Se você está passando por isso agora, ou se você já passou e não quer que isso aconteça de novo com você, fica comigo até o final do vídeo que ele é para você. Todos nós temos um desafio, alguma coisa em que a gente está focando, que a gente está buscando melhorar, progredir, ter algum resultado. E às vezes a gente consegue ter uma certa constância e está indo tudo bem. E aí de repente acontece isso que eu te falei, de você acabar escolhendo alguma coisa, acabar deixando alguma coisa, algum comportamento acontecer, e ou você não consegue voltar, fica muito difícil. Isso aconteceu comigo recentemente, e nessa semana agora que aconteceu, eu estava com a minha rotina muito fluida, tudo muito bem acontecendo, tudo dando certo. E aí por algum descuido meu, eu me perdi na rotina e foi um parto para voltar. Foi muito difícil voltar. Imediatamente, eu tenho a prática, não sei se você sabe, eu tenho a prática de alimentar diário, sabe journaling? Eu faço por aplicativo, tem gente que usa o diário mesmo, escreve a mão, né? E nos meus diários eu sempre levo reflexões. E foi lá, e nas minhas meditações, em que eu aprendi o que é que estava acontecendo ali. E que eu quis trazer essa reflexão aqui para você, se você está passando por isso agora, e para não cair mais. Nós dois, eu e você, nós temos sempre duas versões nossas, para resumir, para ficar mais fácil, duas versões nossas dentro da nossa mente. É estranho pensar nisso, né? Mas é exatamente isso que acontece. E a sua versão mais antiga, provavelmente, é a sua versão mais fortalecida. É a sua versão que tem uma vantagem sobre essa nova. Por exemplo, o Rafael antigo, ele tem uma baita vantagem sobre o novo Rafael. Por que você precisa entender isso? Porque conforme você alimentou toda a sua vida, quantos anos que você tem hoje? 20, 30, 40, 50, não importa. Mas todos esses anos que você tem de vida, você provavelmente alimentou a sua versão anterior. Aquela desequilibrada, aquela que te trouxe problemas, aquela que te fez engordar e emagrecer milhões de vezes, aquela que te fez bater no fundo do poço da autoestima. Eu não sei qual é a sua situação. Mas essa sua versão, ela foi alimentada a vida toda. E por ela ter sido alimentada a vida toda, ela tem uma baita vantagem sobre essa sua nova versão. E é aí que eu quero chegar. Quando você, por algum deslize ou por alguma escolha, permite essa nova versão assumir o controle, por ela ter mais força, vai ser mais difícil voltar. Como que eu não passo por isso então, Rafael? A solução é bem clara. Continuar alimentando a sua melhor versão. Por quê? Essa versão, vou chamar de melhor versão, é um clichê, né? Mas essa versão sua nova, essa 2.0, essa renovada, essa que você se orgulha, essa que é, né? Não vou falar a palavra aqui pro YouTube, não. Mas essa aqui realmente é muito forte e bacana pra você ter ela com você. Quanto mais você alimentar ela por semanas, por meses, por anos, ela vai se fortalecer e a outra, ela vai perder força. No meu caso, por exemplo, essa rotina que eu montei, essa nova maneira que eu montei, eu passei, eu tô gravando esse vídeo aqui no começo de setembro, então eu passei oito meses perfeito com ela. Só que bastou uma brecha para o quê? Eu me perder por dois, três dias. Só que aí eu posso retomar a partir do que eu percebi o que foi que aconteceu. Então, ao perceber isso, eu voltei a alimentar essa minha nova versão. Essa versão melhor, podemos dizer assim, ok? Então, quando eu fiz isso, eu retomei. Mas, perceba, estou com 32 anos hoje. 31 anos alimentando uma versão, oito meses alimentando outra. Tô exagerando, mas foi 30 alimentando uma e nem dois anos alimentando a outra. E pra ser bem sincero com você, estou bem orgulhoso dessa nova, porque nesses quase dois anos, eu devo ter fraquejado duas, três vezes. Que eu logo retomei, porque eu percebi isso e voltei a alimentar. E eu quero que você entenda isso na sua situação também. Porque trata-se apenas de decidir quem que você vai alimentar. Como que eu alimento? Com aquilo que normalmente você faz. O que que essa sua versão melhor faz? Qual é o papel dela? Quais são os hábitos dela? Quais são as ações, os comportamentos que você escolheu pra ela? É isso que alimenta ela. E claro, o quanto você fica feliz com ela. Se você só faz por fazer, torcendo logo pra emagrecer e não fica feliz com o seu progresso, ela não vai se alimentar não, tá? Vai passar um tempinho, ela vai fraquejar e a sua antiga vai retomar. Já deve ter passado por isso. Então é importante que você o quê? Alimente e nutra essa relação com ela. Fique feliz pelo seu progresso, por tudo que você está dando conta. Agora, voltar a se comportar, a escolher coisas, o que você prioriza, igual ao antes da sua versão anterior, alimenta ela. E você dá a brecha pra ela retomar. Porque onde você coloca uma brechinha, ela retoma. Porque ela tá forte ainda. No meu caso, 30 anos versus 2. Poxa, muito injusto, né? Então por isso que a minha vigilância precisa ser maior pra essa minha versão renovada. Pra cuidar exatamente de tudo que eu faço, para que ela permaneça a maior parte do tempo possível ativa. Se eu faço isso, por exemplo, essa média que eu tô conseguindo fazer em quase 2 anos, fraquejei umas 2, 3 vezes, podemos dizer. Acho que foi isso, não passou disso não. Então tá muito bom. No seu caso, busque uma média parecida com essa. Aí vai acontecer uma coisa bem legal. Tá passando 3, 4, 5, 10 anos alimentando essa melhor versão sua. Aquela lá já vai ter perdido bastante força. Porque pensa, no meu caso, 30 anos de um jeito, 10 anos de outro. É que já tem uma força considerável. Algumas vezes, o nível de felicidade que você conquista com essas 10 é tão grande que rapidamente você mata aquela anterior e ela nem volta mais. Mas quando você ainda, por exemplo, tá buscando coisas novas, está descobrindo coisas novas sobre você, está se desafiando, às vezes ainda tem alguns apegos antigos, por mais que você tenha esses 10 anos, ainda vale a pena ter esse cuidado pra aquela antiga não retomar o controle. Esse é o recado que eu queria trazer pra você hoje. Não quer dizer que se você errou, você perdeu o jogo. Isso não existe. O que existe é quem eu estou alimentando, por que que parece tamanha força essa versão antiga que eu achei que eu tinha me livrado dela e o que que eu posso fazer a partir de então. Tempo de prática, quem você mais alimenta, o que você pode fazer pra priorizar quem você alimenta e o que fazer para retomar o foco naquilo que você estava fazendo, ok? Sempre foque em o que que eu faço pra alimentar essa minha versão pra não me acomodar naquela antiga e voltar à minha prática. E assim, continuar alimentando ela, combinado? Esse vídeo fez sentido pra você, esse vídeo te ajudou. Eu fiz com o maior carinho porque essa semana isso me sensibilizou, né? Doeu ver aquela minha versão antiga voltando e aí eu retomei o controle. E imagina que tem muita gente passando por isso. É o seu caso? Se sim, me conta aqui abaixo, se você está passando por isso agora, me conta mais ou menos, se você não quiser colocar detalhes, mas me conta um pouco do que você está passando, como que esse vídeo aqui te ajudou. Vou ficar muito feliz, tá? De saber que foi relevante pra você. E claro, se foi muito bom, deixa o seu like aí, porque assim você mostra também que você me gostou, o YouTube, o Instagram, né? Com o coraçãozinho. Vai ver que isso é bom, vai mostrar pra novas pessoas, pra ajudá-las também. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!